Oi! Cara de boi! Hoje vou fazer um vídeo de decoração. Mas não é uma decoração difícil não, porque depois que a gente fez imitando maquiagem difícil, imitando receita difícil, tudo difícil, chegou a hora da gente fazer uma coisa bem fácil. O vídeo de hoje vai ser de decoração, mas são decorações assim, bem mamoncinha com açúcar. Se você tá querendo dar uma mudada aí na sua casa, mas não quer ter muito trabalho, esse é o vídeo certo. Então já dá joinha aqui embaixo desse vídeo, se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui, e me segue no Instagram, que é esse aqui, ó, não funciona nada bem legal, após o pão de pó do céu do capricho, eu botei a mão no lugar errado. É isso! É, na verdade, eu ia falar, então, continuou alguma coisa, mas daí não continuou nada, é isso aí mesmo, tá bom, Nessa. O primeiro item de decoração é muito fofinho, mas ele é tão fofinho que dá vontade de socar a cor dele! Você vai precisar de um tecido peludinho, pode ser branco, preto, cinza, não sei, a gente vai fazer uma ovelha, tenha isso em mente, então a cor do seu tecido vai ser a cor da sua ovelha. E eu cortei no quadrado, que como medida eu usei o braço do meu sofá, ele tem que colocar em cima do próximo sofá, sobrar um pouquinho pro lado, e sobrar um pouquinho pro outro. Esse vai ser o corpo da nossa ovelha. E agora, pra fazer o rosto da ovelha, eu vou pegar um tecido, um feltro, outro tecido preto, vou cortar um círculo, e aí, através desse círculo, eu vou desenhar o resto do rosto da minha ovelha. Então eu subo ali um pouquinho pra cima, eu desenho uma orelha, eu desenho uma testa, depois eu desenho outra orelha, e aí eu falei, tá estranho isso aqui, será que isso aqui é uma ovelha? Eu vou desenhar uma carinha pra ver, e daí realmente parecia uma vaca, né, mas tudo bem. Botei uma franja cacheada, né, pra gente fazer, nem que seja uma vaca emo cacheada, não sei. Vai ser tipo isso. E cortei. Cortei, ignorando totalmente a franja, porque eu fiz pra ter uma visão melhor. E agora eu vou colar um no outro, mas deixando um buraquinho pronto pra eu encher de feltro, pra deixar o rosto bem gordinho. Ah, vocês viram, né, que no meu feltro tinha dois feltros, certo? E eu cortei os dois juntos. Como eu vou desvirar ele, pra ele ficar com acabamento mais legal, eu colo ele todinho, na hora que chega na orelha, eu vou virar as orelhas pra dentro, porque senão na hora que eu for desvirar, elas vão ficar pra dentro, e eu já botando pra dentro, aí elas vão ficar pra fora, entendeu? Não? Então beleza. Bom, eu não colei as orelhas, porque eu preciso jogá-las pra fora, então eu vou usar o buraquinho delas, pra conseguir desvirar toda a cabeça. Desvirei, através da orelha mesmo, eu vou colocar o recheio. E agora sim é a hora que eu vou com cola quente e pular a orelha. Não se preocupe de botar, é cheio, porque a orelha pode ser mais magrinha mesmo. E aí agora é os pequenos detalhes, né? Vamos colocar o olho, o nariz, e é isso. A cabeça tá praticamente pronta, a única coisa é que eu vou pegar um feltro branco dobrado em dois também, e vou recortar como se fosse uma nuvenzinha. Eu coloco em dois pra dar um acabamento, pra ter cabelo na frente e cabelo atrás. E eu vou colar isso na parte da frente e na parte de trás. Ok, cabeça pronta, vamos voltar pro corpo. E no corpo eu preciso de um suporte mais firme, pra ele ficar fixo no braço do meu sofá. Então eu pego um pedaço de papelão, que eu também medi colocando em cima do braço do meu sofá, porque cada um tem o braço do sofá que tem, né? E grudei mais ou menos no meio. Não foi tão no meio, porque eu queria que ele ficasse um pouco mais comprido por parte de fora do sofá. Então, mas você pode cortar no meio, só que tem que medir lá, pra ver qual o tamanho que precisa. Dei um acabamento nas pontas, virei ela pra dentro, colei com cola quente, e aí eu cortei um pedaço de feltro quadrado pra fazer umas gavetinhas, não. Pra fazer um lugar ali pra guardar os controles, entendeu? Bom, o corpo do meu ovelha tá praticamente pronto. Vou colar a cabeça ali na parte da frente, então eu capricho na cola quente, coloco bastante ali. Nossa, minha cola quente tá fervendo, né? Chega a ser assustador. E é por isso que eu falo, tá usando cola quente? Toma cuidado! Se for criança assistindo esse vídeo, pede ajuda da mãe, pede ajuda do pai, façam esse momento ser um momento em família e muito mais seguro. Colei ali as patinhas nas laterais, e agora eu pensei, bom, se vai ser um suporte pro sofá, além do controle, eu quero apoiar meus copos de refrigerante. Só que se eu botar o copo de refrigerante em cima do tecido, ele vai molhar todo. Então eu peguei um pouquinho de plástico, que na verdade isso daí é uma pasta, pasta de plástico mesmo pra guardar papel. Cortei no quadradinho ali e colei com cola quente em cima. Só que na hora que você cola a pasta com cola quente na lateral, ele fica aparecendo esse derretido da pasta com a cola quente. Então, mais um acabamento, coloquei pomponzinhos em volta de tudo. E tá pronto! Essa decoração é muito gracinha, sério, ela chega a ser satisfatória de olhar pra ela. São vários pompons, eu vou colocar eles num penduricalho para teto. Não sei explicar de uma maneira melhor, se você souber, comenta aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Eu posso fazer pompons de lã, mas eu pensei, fazer pompons de tule vai ser um pouco mais diferente. Então foi exatamente o que eu fiz. Peguei o tule, cortei em quadrado, depois eu cortei em tiras do tamanho de uma palma, do jeito que vocês estão vendo. Coloquei vários um em cima do outro pra agilizar o meu trabalho. E aí eu fui cortando pequenas tiras. Lembrando que a grossura da tira que você tá fazendo, é um pouquinho menos, mas é quase a mesma coisa, do tamanho que vai ficar o seu pompom. Considera que vai ser esse o tamanho de uma extensão a outra. Então eu cortei várias tirinhas, e quando você tiver essas várias tirinhas cortadas, você vai juntar tudo assim, ó, com a mão, e vai amarrar no centro. Nessa hora o seu pompom tá pronto, só que ele tá bem descabelado. Por isso a gente vai arrumar. Então você vem com a tesourinha ali, ó, cortando as laterais, só pra dar aquela ajeitada e deixar ele bem redondinho. Fácil, né? Muito legal. Agora faz 20 desse. Mentira, eu acho que eu usei uns 19. É, 19 tá bom. Fiz de várias cores diferentes pra fazer colorido, mas você pode fazer da mesma cor, ou uma cor, sim, cor, não. E aí que vem o detalhe da nossa decoração. Você vai pegar um aro redondo, esse eu comprei em loja de artesanato, e você vai começar a amarrar. De preferência, pegue um fio, sei lá, de poliéster, que não grude um no outro, que não fique enrolando. Vai enrolar de qualquer jeito, tá? Mas vamos pegar um que não grude tanto quanto o fio de algodão que eu peguei. E aí, cada fio de cada pompom vai ter que ser um mais comprido que o outro. Então, coloca numa mesa reta e vai colocando ele de uma maneira que eles fiquem abaixo, que eles não se encostem um no outro, porque senão vai tirar o caimento da nossa peça. Quando você chegar na metade deles, você começa a diminuir. Então, você formou uma escadinha pra baixo, e aí você começa a formar uma escadinha pra cima, porque senão ele vai até o chão, né, gente? Então, a ideia é ele circular fazendo um movimento, entendeu? Pra dar um acabamento, já que teve várias colas quentes ali no meu aro, eu vou enrolar com fita de cetim branca. E aí, eu vou botar os fiozinhos ali pra servir como suporte, pra eu poder pendurar a minha peça em qualquer lugar. E olha só como ficou a coisa mais lindinha desse mundo. Essa é uma decoração que é muito fofa, que quase ninguém usa, mas deveria, porque é boa pra saúde dos seus braços, é prática e é tudo de bom. Eu vou fazer um gatinho apanhador para teclado, sim, porque a gente fica apanhando, digitando o dia inteiro, pode dar lertendinite ou várias outras coisas no nosso músculo, que não é legal. Nem sei se lertendinite é no músculo, né? Mas, beleza. Me corrijam se eu estiver errada. Eu sei que minha mãe tinha e era horrível. Nossa. Mas, enfim. O que você vai precisar? De um retângulo. Eu tô pegando peludinho, mas você pode pegar qualquer tecido. Só que tem que ver que tem tecidos que colam com a cola quente, tem tecidos que não colam com a cola quente. Então, pega um retângulo que cole, que seja bem aberto e poroso, pra cola penetrar e você não precisar costurar. Porque se precisar costurar, aí já bota 4 vezes mais tempo do que a gente usou pra fazer aqui. Esse retângulo, eu vou fazer um risquinho ali, ó, que vai ser onde eu vou abrir as perninhas. Porque ele vai ter perninhas, né? Lembrando que o comprimento do retângulo é o suficiente pra eu botar meu braço, encaixar ele no meio e ainda sobrar espaço pras perninhas do lado. Entendeu? Então, deixa mais ou menos a extensão do seu teclado, uma diferença maior pros bracinhos e perninhas. Começo colando ele com a cola quente e aí eu desviro. Agora que eu abro o espaço pras perninhas e pros bracinhos, achei que ia fazer mais sentido do que abrir antes. Dou um acabamento, deixo a perninha arredondada, porque acabamento é tudo, né, gente? A gente pode fazer e ficar do jeito, pode fazer e ficar do jeito muito melhor. A única coisa que vai diferenciar é o acabamento que a gente dá. Fecha as perninhas e os bracinhos, da frente e de trás, não tem problema. Porque eu achei mais fácil de dar o acabamento e mais fácil de fazer também reabrir a barriguinha dele, já que já tem essa divisória, e rechear ele por ali. Então eu coloquei bastante recheio pra ele ficar bem firme. Depois que eu terminei, ele ficou bem gordinho, aí é só fechar o mesmo buraquinho que eu abri. Bom, tá esse negócio aí que a gente não sabe o que é. E vocês já viram que teve espaço pra botar o meu pulso e agora eu vou começar a formar um gatinho ali, né? Então eu vou pegar o mesmo tecido, vou desenhar uma cabeça de gato e vou recortar. Lembrando que ele tá dobrado em duas partes. Eu vou passar cola na orelha, vou rechear e só depois eu vou fechar a parte da cabeça do meu gato. Depois que eu tenho a cabeça, eu vou fazer o rabo. Eu vou cortar um retângulo bem menor que o que a gente usou pra fazer o corpo. E aí eu vou fechar ele com cola quente. Vou rechear, mas não muito, não preciso de muita coisa. Tirar o excesso e grudar ali na parte de trás. Só que ficou aquela divisão ali entre o rabo e o corpo. Então pra dar o acabamento, eu vou pegar um laço de cetim grosso e vou colocar ali entre essas duas coisas. Porque o meu gato é um gato vaidoso. E aí eu vou... Daí o que que aconteceu? Eu perdi. Nosso gato tá quase pronto, só que ele precisa de ser um gato, no caso. Então eu vou pegar feltro preto, fazer um olhinho, um narizinho e pronto. Já tá pronto para usar. Um beijo. Tchau! Tchau!